Mais um vídeo aqui com bastante informação, então vamos lá, né? Ok, beleza e guerreiros, eu sou o William Brough. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Blind Prophets, ok? Eu vou trazer absolutamente tudo que eu sei a respeito e o que aconteceu com esse projeto, beleza? Como vocês sabem, eu sou um grande fã da franquia Ghost Recon e tenho o maior prazer em trazer todas essas informações aqui. São informações que eu acumulei ao longo de vários anos acompanhando essa franquia. Como eu disse, eu já acompanho essa franquia há muitos e muitos anos, como eu já falei em outros vídeos também. É bastante bagagem e nesse canal aqui, na medida do possível, eu tento trazer também todas essas informações. Não só sobre os games de tiro tático, mas também focando um pouco nessa franquia que eu gosto tanto. Vamos lá. Mas antes, torne-se membro patrocinador aqui no canal, isso ajuda bastante. Clica aqui embaixo no botão seja membro, dá uma olhada nos benefícios aí, faça parte do nosso squad tático, ok? Caso seja novo por aqui, se inscreve aí, ativa o sininho. Se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, tudo relacionado a games de tiro tático e a Ghost Recon, né? Então, guerreiro, você tá no local correto, beleza? Vamos que vamos! Então, senhores, a Ubisoft tem aí por padrão criar projetos paralelos aos games que ela vai criando aí para poder introduzir melhor essas produções, né? Eles fazem isso com praticamente todos os AAA deles e com Ghost Recon, lógico que não seria diferente. Eu não lembro exatamente se já existiam projetos paralelos como esse antes. A partir do Future Soldier, eles começaram a trazer esses conteúdos que antecedem a história do game, né? Eles vêm ali para poder pavimentar o terreno, não só para aumentar o hype, mas também servem aí como uma espécie de prólogo, né? Para a história principal, que vai se desenrolar ali no próprio game, no caso. No Ghost Recon Future Soldier, a produção que serviu para poder fazer essa introdução foi Ghost Recon Alpha, que foi um curta-metragem bem padrão ali, diga-se de passagem, muito bom. Vocês, inclusive, podem encontrar muito facilmente aí no YouTube, então dá uma olhada se vocês quiserem ver. Inclusive, eu recomendo, se não tiverem visto ainda, vai lá e dá uma olhada porque realmente é bem maneiro. Na sequência, a gente teve o Ghost Recon Wildlands, que foi o próximo game da franquia, no caso, naquela época, né? E aqui, além de um novo curta-metragem, introdutório, no caso, que foi o War Within the Curtain, que conta ali um pouco da história do Sandoval, é bem interessante, né? Além disso, nós tivemos também um livro com uma história original e olha tão boa quanto o próprio game, que foi o Ghost Recon Dark Waters, beleza? Nesse livro aí, a gente acompanha a equipe Kingslayer, que é a equipe do Nômade, numa operação na Venezuela. Esse livro é muito bom, vale muito a pena ser lido. Eu tô lendo ele, como vocês sabem, eu já comentei aqui em outros vídeos. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui fazendo uma pré-análise dele, né? Mas vou trazer um review completo logo, logo aqui. Então, fiquem espertos, beleza? No caso de Ghost Recon Breakpoint, ele não teve nenhum curta-metragem introdutório, não teve livro e, aparentemente, os caras não iam fazer absolutamente nada. Você vê que realmente houve aí um certo desleixo em relação a trazer essas histórias que antecedessem o próprio roteiro do game. Mas aí surgiu uma surpresa, né? Que foi o Ghost Recon Blind Prophets. Mas o que é Ghost Recon Blind Prophets? Ghost Recon Blind Prophets é uma série de quadrinhos que se passava ali um ano antes dos eventos da Operação Greenstone, que é a operação do Ghost Recon Breakpoint, ok? Contava ali a história do Nômade e do Walker. Vejam só, né? Ambos operando ali no Afeganistão. E eles estavam ali rastreando um comandante inimigo que era conhecido como Lobo Vermelho. Esse cara, aparentemente, ele tinha aí alguma ligação muito forte com os próprios lobos de Ghost Recon Breakpoint, né? Inclusive, os lobos da ilha Golem, eles são chamados de Lobos Vermelhos, né? Então, dá pra perceber que tinha alguma coisa aí mesmo. Isso foi o que aconteceu na primeira edição, né? Na segunda edição dessa série de quadrinhos aí, né? Eles descobrem a verdadeira identidade e a origem desse comandante, né? Durante uma emboscada que eles caem ali. E isso meio que faz com que eles comecem a se questionar enquanto Ghosts, enquanto Operadores. E questionar outras coisas também, como o próprio comando da missão, sobre a situação e tudo mais. Na sequência, o Mitchell envia uma equipe pra poder resgatar eles. E aí, na terceira edição, o Walker e o Nômade formam ali uma aliança breve, né? Com esse tal Lobo Vermelho, esse misterioso Lobo Vermelho. E partem numa missão pra poder resgatar alguns reféns americanos ali de uma milícia rival. Aqui eu tô contando a vocês o que aconteceu da primeira até a terceira edição. porque a edição 4 e 5, elas acabaram nem existindo, né? Porque esse projeto, ele foi cancelado, assim, sem explicação nenhuma. Eles apenas cancelaram. Ninguém sabe o motivo. As edições 1 e 2 saíram ali em fevereiro de 2020. E a terceira edição saiu em março de 2020. E nada mais. Ninguém falou mais nada a respeito. Simplesmente sumiu, evaporou o negócio. Como se nunca tivesse existido, na verdade. Lógico que o cancelamento desse projeto gerou bastante revolta aí nos fãs, né? Até porque seria um excelente material adicional pra poder a gente entender melhor a história aí do Breakpoint. Mas tem um outro detalhe aqui. Até essa terceira edição, a história tava bem interessante. Inclusive, na terceira edição é que o negócio realmente começa a engrenar, né? Com o Walker e o Nômade se aliando ao Lobo Vermelho e, enfim, descobrindo mais coisas ali a respeito do background dele. E aí, de repente, os caras cancelam, assim, do nada. Inclusive, tem muita gente que acha essa história bem melhor do que a história do próprio Breakpoint. Tem muita gente que pede histórias do Ghost no Afeganistão e essa se passava por lá. Então, a gente pode entender o motivo aí. Eu procurei bastante essas edições, mas eu não encontrei em lugar nenhum. Aparentemente, quando cancelaram, eles também retiraram automaticamente todas as edições existentes à venda. Uma pena. É um negócio bem estranho, até porque não deram justificativa nenhuma. Ficou, assim, meio solto no ar, sabe? Eles simplesmente cancelaram. A única coisa que me vem à mente, no caso, seria um possível motivo, né? No caso, para que eles tenham cancelado, assim, tão repentinamente, de uma forma tão brusca. A única coisa que me vem à cabeça é que pode ter ocorrido ali, antes mesmo do lançamento, ou pouco antes do lançamento do Breakpoint, pode ter ocorrido alguma mudança muito brusca no roteiro, né? Ou algum personagem, de repente, até o próprio Lobo Vermelho, né? Ele pode ter sido retirado da história por algum motivo. E aí, a história dessa HQ, ela ia conflitar diretamente com a história do próprio Breakpoint, né? Eu não sei. É só uma suposição. Mas é a única coisa que me vem na cabeça, assim, um motivo pelo qual eles poderiam ter cancelado essa história, porque, obviamente, a história já devia estar toda pronta, e eles só estavam publicando. E aí, do nada, os caras, na terceira edição, eles vão lá e tesoram o negócio, e não, não vai ter mais, e acabou. Estranho, né? Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre essa HQ, se vocês já conheciam, ou se vocês já leram, logicamente, né? Comentem aí embaixo, ok? Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Não esquece, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.